No Mineirão, Cruzeiro e Náutico, o Paulo Roberto cruza da direita, Clayson vai lá em cima e manda na trave do Náutico, quase, quase. E o Clayson também ficou no quase nesta bela virada, passou um raspando, perto, perto, fica pra outro, hein, garoto. Tudo na vida é um lance, Clayson. O Náutico também perdeu dele, Nivaldo entrou livre e chutou no canto, mas o Paulo César salvou. O Paulo César é o segundo melhor goleiro na luta pelo prêmio Charles Miller.